Se você tá pensando em comprar um fone de ouvido TWS, que são esses que ficam penduradinhos assim no seu ouvido e não tem fio, e tá querendo um fone de ouvido confortável, bonito e quer saber se o Buds 2 é a melhor opção, vou falar os prós e contras no vídeo de hoje e ainda vou mostrar todas as funções pra vocês, então assiste o vídeo inteirinho e bora lá começar! Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Bec Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal, já sabe, começa aqui, deixa aquele like, se inscreve pra receber os novos vídeos que eu vou postar, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o Buds 2, gente! Quem sabe da história toda, eu comprei o Buds 2 na Black Friday passada, em dezembro, e foi um blalaléus, né? Porque eu comprei primeiro o Buds Live, que é aquele que tem o formato de feijãozinho, mas não deu muito certo, como muitos sabem, porque ele doeu, machucava minha orelha, e eu tentei fazer tudo o que podia, colocar em posição tal, colocar borracha tal, e não funcionou, e aí eu acabei optando por esse fone de ouvido aqui, que é o Buds 2, né? Eles são basicamente o mesmo preço, gente, o que vai mudar mesmo é o formato, e o fato desse daqui ser aqueles intra-auriculares com essa borrachinha aqui. Será que vocês estão vendo minha cera? Tomara que não! Uma contra desses fones aqui são que grudam a cera, né? Mas tudo bem, né? Cera todo mundo tem! O vídeo de hoje vai mais sobre cera. Vamos falar então dos prós e contras desse bonitinho aqui, se você tá querendo comprar, pra você saber aí o que você tá levando pra casa. Primeiro os prós, porque é muito legal saber o que o negócio tem de bom, né? Depois eu falo os contras, então você vai ter que ficar aqui até o final. E, gente, o primeiro pró é que ele é muito confortável. E, ó, eu vou mostrar ele aqui na caixinha pra vocês, ó. Ele é um fone de ouvido muito bonito, vou colocar os dois aqui na minha orelha pra vocês verem. Ele é muito bonito e ele é muito confortável, gente. Ele fica muito estável na orelha também. Pra quem viu, né, a minha saga do fone de ouvido TWS, que eu comprei o Buds Live primeiro, e os dois, né, esses dois modelos são muito estáveis, eles não saem da orelha. Eu não sei o que a Samsung tá fazendo agora, que eles tão acertando muito em fone que não fica soltando da orelha. Porém, o Buds Live, ele tinha aquele probleminha que acabava machucando minha orelha, isso não acontece pra todas as pessoas, mas comigo aconteceu. E o Buds 2, gente, ele é extremamente confortável. Então, se você é uma pessoa que tem problema já com fone de ouvido, de ter a orelha muito pequena e o fone não encaixar direito, ficar soltando, ou dele ficar machucando, esse fone de ouvido aqui vai ser perfeito pra você. Outro ponto super positivo nele é que ele só tem 5 gramas. Gente, a gente vai testar isso aqui no vídeo de hoje, agora, agora que vocês querem. Eu trouxe aqui pra vocês uma balancinha. E a gente vai colocar ele aqui pra saber mesmo se eles tão mentindo, se tem 5 gramas. Bom, gente, como vocês tão podendo ver aqui, a balança tá zerada. Vamos colocar um fone pra ver se ele tem 5 gramas mesmo. Aham! Samsung! 5.2! Será que é 5 sem essa borracha? É só curioso. Vou testar, tirar a borracha aqui pra ver se dá os 5 que eles tão falando lá. É, gente, ó, você viu? Eles têm que falar isso. Eles têm que falar. É 5.1 e sem a borracha. Se você colocar essa borracha aqui, vai dar 5.2. Então, não é 5, né? Viu como a gente descobre as coisas? Mas pode ser o da balança, né, gente? Mas tá aí, é 5 mesmo. Bec, mas o que isso tem a ver? O fone ter 5 gramas, ter 10 gramas? Gente, isso vai influenciar muito no conforto do fone de ouvido na sua orelha. Se você vai sentir ele pesando na orelha. Então, o fato dele ser mais levinho assim, contribui pra ser mais confortável. Então, esse é o ponto positivo que eu treino pra falar do conforto. Sobre o cancelamento de ruído. Funciona mesmo, Bec? Ou é conversa fiada? Gente, o cancelamento de ruído desses fones de ouvido aqui são perfeitos. Simplesmente isso. Eu já usava o fone de ouvido do meu irmão, que é um Galaxy Bud Plus, eu acho. É, esses primeiros, antes desses. E eu já achava o cancelamento de ruído deles super bom, né? Pelo fato também de ter essa borrachinha, esse intra-aericular. Mas esse aqui, gente, é perfeito. É muito melhor. Zera mesmo o som. Acho que fica 98. Vai, eles falam 99 de som ou falam 98? 98% de cancelamento. Sério, gente, é muito bom. Você coloca e precisa, não escuta nada. E uma coisa bem legal que eu já vou mostrar pra vocês aqui. Já tinha mostrado isso no vídeo de unboxing, mas como o vídeo de review é bem completo, eu gosto de mostrar isso. Ele já tá conectado aqui no meu tablet e você tem que baixar o aplicativo do Buds, né? A Ring, tá? Que tá ligado aqui. Aí você vai abrir o aplicativo dele e vai ter essa tela aqui. Lógico que menor, porque eu estou usando ela num tablet. E aqui, gente, tem todas as informações de bateria, quanto que tá um, quanto que tá outro. Tá falando aqui o status do cancelamento de ruído. Então, no caso aqui, ele tem esses três níveis aqui, que é uma coisa muito legal, gente. Vocês não têm ideia. Eu achei que não fazia diferença nenhuma, mas isso faz total diferença na hora que você tá usando o fone, que é a possibilidade de você desativar o cancelamento de ruído. Então, já deu até um choque aqui no meu próprio ouvido, que eu tô aqui com o fone, que você fica meio surdo mesmo. Parece que tá meio surdo. E isso tá desativado. Não tá tendo nada funcionando ali. Quando você ativa, você não escuta nada. Absolutamente nada, gente. Eu mal tô escutando minha própria voz. Não tem como não escutar sua própria voz, porque ela vem de dentro da sua cabeça. Mas é muito, muito bom. E aí tem essa opção aqui, gente, de som ambiente. E pra que ela serve? Como você fica surdo, quando o cancelamento de ruído tá ligado, quando você coloca um som ambiente, ele funciona como um microfone externo. Então, o que ele faz? Ele capta todos os sons externos, né, que estão aqui, o som do vento, o som lá de fora, e faz o microfone só pra dentro da sua orelha. Então, ele amplia o som de fora, que é uma coisa bem legal, gente. Você vai só você sentindo pra você saber como que é. Não tem como eu mostrar aqui pra vocês o que eu tô ouvindo, se tivesse. Então, pensasse numa fórmula aí, eu queria mostrar pra vocês, mas não dá. Além disso, o som ambiente aqui, você pode regular o nível que você quer escutar. Então, no meu caso aqui tá bem alto, então eu tô escutando bem. Mas eu posso colocar aqui no médio, e aí eu já escuto mais normal, assim. Parece que eu tô sem o fone nesse médio aqui. Isso eu coloco no mínimo. Eu escuto alguma coisa ainda, mas já tá, assim, bem mais baixinho o som ambiente. Então, esse negócio aqui é muito legal. Eu fiquei muito chocada quando eu comecei a usar. E é um ponto super positivo. É essa facilidade de você poder nivelar, né, quanto que você tá ouvindo do som de fora. Se você quer cancelar tudo, quanto que você tá ouvindo uma música. Então, é uma coisa muito legal. Sobre a bateria, Beck, como que ela é? Ela acaba muito rápido, você consegue usar o dia inteiro. Gente, eu não sou o tipo de pessoa que usa o fone de ouvido o dia inteiro. E eu também praticamente nunca uso os dois, assim, pra ser bem sincera com vocês. Eu gosto de usar um numa orelha só, e aí depois eu tiro, né, e coloco o outro. Eu não gosto de ficar usando os dois fones de ouvido, porque eu me sinto muito, assim, isolada. Mesmo com o cancelamento desativado, eu não gosto muito da sensação de, né, tá totalmente isolada do som. Então, pra mim, a bateria dura muito, muito. Pelo fato de eu usar um de cada vez, assim, ela dura muito, gente. Muito, muito mesmo. Eu demoro pra carregar ele. Eu acho que eu fico uma semana sem carregar ele, sem carregar a caixinha, né. E ele dura uma semana aí brincando pra mim. Até mais, pra ser sincera com vocês. E a marca promete 5 horas com o fonezinho, né, só o fonezinho na orelha, e 20 horas com a caixinha toda. Esse número, ele aumenta se você desativar o cancelamento de ruído, mas como a gente gosta de aproveitar, né, tudo que o produto oferece, é isso que você vai usar, gente. Então são 5 horas aqui, só esse foninho, né, os dois no caso, e 20 horas com a caixinha, que está ótimo, ponto super positivo nesse fone de ouvido, a bateria. Qualidade do som. Back, eu quero comprar o fone de ouvido, mas eu gosto de uma qualidade excelente. Gente, eu amei a qualidade desse fone de ouvido. Não sei se é pelo fato também do cancelamento de ruído ser muito bom, de ter tanta tecnologia, mas eles falam que tem vários aqui, alto-falantes, microfones, então eu não sei explicar pra vocês direito, mas eu achei a qualidade do som em si, quando você está escutando uma música, muito, muito, muito bom. Eu já ouvi pessoas falando aí, quando você deixa ele muito alto, né, escuta uma música muito alto, ele mostra, né, você escuta um ruído, o que não aconteceu comigo, gente, em nenhum momento, não escutei ruído nenhum. Então sobre esse negócio de ruído, gente, pra mim, pelo menos, na minha experiência aqui com vocês, não tive, tá? Outro ponto super positivo desse fone de ouvido, gente, é que ele tem resistência à água e à poeira, né, o IPX2, então você vai poder usar ele aí tranquilamente, enquanto estiver fazendo seus exercícios, se cair suor, não vai ter problema, se começar a chover e respingar nele, não vai ter problema. E como nem tudo são flores, vamos passar para os pontos negativos, que eu acho legal as pessoas saberem, que estão pensando em comprar esse fone de ouvido. Gente, o primeiro ponto negativo dele, que nem é tão negativo assim, eu coloquei ele como um ponto positivo, é a resistência à água e poeira, porque é o IPX2, então é uma resistência bem leve, gente, é contra resfincos mesmo, contra gotas de suor, então no caso, você não vai poder fazer uma natação com um fone de ouvido desse, você não vai poder entrar no chuveiro, escutando música, você vai ter que tirar, lógico, e se eles caírem por acaso na água, num copo, pode ser que estraguem. Então a resistência à água e à poeira dele é o IPX2, que é bem levinha, então é um ponto negativo aí. Outro ponto negativo, gente, é que esse fone de ouvido aqui, ele tem um modo automático do cancelamento de ruído, então tecnicamente era para funcionar da seguinte forma, esse modo automático, quando ele detectasse você falando, ele mudava para o modo ambiente, então você começava a escutar o som de fora, só que nesse fone de ouvido aqui, ele não funciona muito bem, esse modo automático, então às vezes ele muda sozinho, na hora que não é para mudar, que não está detectando nada, então eu acho que esse modo ainda não foi muito otimizado nesse fone de ouvido, eu acho que no modo, eu acho que no Galaxy Buds Pro isso já é mais evidente, ele funciona melhor, até porque a diferença de valor é absurda, mas tem esse problema, acho que eles quiseram colocar isso aqui, mas não foi tão bem instalado, não funcionou tão bem. De coisas negativas que eu tinha para falar desse fone é isso, de resto é tudo maravilhoso, no resumo total aqui concluindo, eu achei esse fone de ouvido muito, muito, muito bom, eu estou apaixonada por ele, não machucar minha orelha, eu posso ficar com ele um tempão, não machuca, então está super aprovado, se você estiver querendo comprar, não ligar, não for o tipo de pessoa que molha muito o fone, pode ser que estraga pelo fato de ser resistência IPX2, então vai fundo, é um fone de ouvido maravilhoso, não tem do que reclamar. Gente, agora eu vou mostrar um pouquinho das funções desse fone de ouvido, vou abrir aqui o aplicativo dele, e vou mostrando um pouquinho das funções dele para vocês, para você conectar, basta você abrir a caixinha, eu abri a caixinha, e ele já conectou ali, aparece o tosse de bateria, do lado esquerdo e direito, e a bateria da caixinha, e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco das funções que eu acho que algumas pessoas não sabem, também nem é tão divulgado, ou bem divulgado, então ele tem aquele controle de toque, que é essa primeira opção que está ativada aqui, gente, e o que é esse controle de toque? É quando você coloca o fone de ouvido assim na orelha, e eu estou colocando o lado errado na minha orelha, me desculpem, é o profissionalismo, quando você coloca o fone de ouvido assim na orelha, você está ouvindo uma música, você clica, a música pausa, você dá dois cliques, passa para a próxima música, você também tem como ajustar esse modo de controle de toque, para fazer o que você quer, você pode escolher a função que você quer, para cada toque, que você quiser, e isso é bem legal, gente, acho que é uma coisa que facilita aí no nosso dia a dia, outra coisa também de configuração, eu vou entrar aqui embaixo, gente, que aqui mostra mais as configurações, tem tudo isso aqui, gente, primeiro, equalizador, eu não uso muito, gente, esse tipo de função aqui, de equalizador, mas eu sei que tem gente que usa, então ele tem essas opções aqui de equalizador normal, mais grave, suave, e aí você escolhe do jeito que você gosta mais de ouvir sua música, assistir seu filme, ele também tem essa opção aqui, gente, para ler as notificações em voz alta, e o que isso faz, Beck? Quando você está escutando uma música, por exemplo, chega uma notificação no seu celular, ele fala no seu ouvido, se for um e-mail, ele fala, e-mail, se for uma mensagem de voz, WhatsApp, acho que ele chega a falar WhatsApp, então ele lê para você a notificação, e também tem o ativação de voz do Bixby, então aí você ativando esse modo aqui, que eu não uso o Bixby, tá gente, eu tenho que ser sincera aqui para vocês, mas se você ativar esse modo, você vai falar Bixby, e aí ele vai acionar, e vai obedecer, né, o que você quiser que ele faça. Eu também tenho essa conexão direta de fones de ouvido, essa é uma função muito legal, e isso eu gostei muito, e funciona muito bem, e o que que é isso, Beck, conexão direta? Seguinte, gente, eu estou com um tablet aqui, e estou com o meu celular filmando aqui, né, que eu filmo com o meu celular, e aí eu estou assistindo um vídeo no tablet, conectada com o meu fonezinho maravilhoso, no tablet, daí eu decido que eu quero atender uma chamada no meu celular, ele muda automaticamente do tablet para o celular, o fone, né, ele pula assim, e começa a funcionar no celular sem eu fazer nada, sem eu ter que mudar aqui o Bluetooth, sem ter que ativar nada, ele simplesmente muda, e para essa função funcionar, gente, você precisa estar logado na mesma conta da Samsung, então o tablet tem que estar logado aqui na mesma conta, na minha no caso, e o celular também, e ter o Android acho que o mais atual, né, o mesmo aqui que funciona, e é muito legal, gente, essa função é muito útil, você acha que você não vai usar, mas você usa bastante. Outra função, gente, é essa aqui de detecção, detecção de fone de ouvido, ela consegue reconhecer quando o fone de ouvido está na sua orelha, então, se você tirar o fone de ouvido da orelha, por exemplo, e aí você recebeu uma chamada, ele não vai usar, porque ele sabe que o fone de ouvido não está na sua orelha, então ele vai usar o alto-falante do celular, ou da onde você estiver recebendo a chamada, e isso é uma coisa muito legal, ele também acaba, quando você tira da orelha, ele desliga a mídia que você está ouvindo, então se você está ouvindo uma música, tira o fone, ele para de tocar, então eu acho isso uma função bem legal, e também ajuda a economizar a bateria, tem essa função aqui de usar o som ambiente durante as chamadas, então aí você, quando você estiver falando com alguém, você vai estar escutando o que está se passando à volta, e tem esse lápis aqui, isso aqui eu não sei muito bem, mas provavelmente é para quem joga jogos, né, ó, tem o modo jogos, e tem o modo tocar duas vezes na borda do fone de ouvido, isso aqui eu nunca usei, gente, não faço a mínima ideia para que funciona, se você souber, coloca aqui nos comentários para mim, outra função que o fone de ouvido tem também, gente, é essa opção aqui de buscar fone de ouvido, e Beck, o que que isso faz? Gente, você já parou para pensar duas boliquinhas dessa aqui na sua casa? Você está ouvindo, se largando o seu sofá, somem, somem, então pensando nisso, eles colocaram essa opção aqui para você poder achar o seu fone de ouvido, então eu vou simular que como se eu não estivesse com ele, e estivesse largado ele aqui atrás, aqui atrás do meu sofá, o que que eu tenho que fazer? Eu vou vir aqui nessa função, buscar meus fones de ouvido, ele vai abrir outro aplicativo, que é o Smart Fins, e aí ele vai abrir essa telinha aqui, no Smart Fins, Smart Fins Find, e mostra aqui exatamente, exatamente, o lugar aqui, aonde está o seu fone de ouvido, e aí para você achar ele, se ele estiver perdido dentro de casa, você vai ter que vir aqui nessa função, tocar, iniciar, e aí ele vai começar a tocar, vou ver se vocês vão conseguir ouvir isso, não sei se vocês estão conseguindo escutar, espero que estejam, mas ele está tocando aqui, então essa função é bem legal, gente, porque isso acaba não perdendo o seu fone de ouvido, então se você está pensando em comprar esse fone de ouvido, já sabe, tem sempre um link aqui embaixo na descrição, eu sempre caço os melhores valores que eu acho na internet, e coloco aqui embaixo disponibilizado para vocês, e foi isso, passei aqui por todas as funções, se você gostou desse vídeo, gosta de vídeo de autotestando coisas, mostrando produtos aqui para vocês, já sabe, deixa o like para eu saber, e já se inscreve aqui no canal para receber quando eu postar novos vídeos, aí eu faço mais vídeos para vocês, e o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, um beijo, até o próximo vídeo, e aí e aí e aí e aí